Música Quando é fácil, sem sentido Me dê de preferência um bom motivo As qualidades e os efeitos As novidades, os preconceitos Tequila, Sunrise, quero tomar Um digestivo para acalmar Tequila, Sunrise, quero tomar Tony Weaver Pantalão, baby Tony Weaver Sempre como um rei Quando é novo, indeciso Os ferimentos, alguns nocivos Se ficam lento, sem noção Toca fogo se já fez a mão Tequila, Sunrise, quero tomar Um digestivo para acalmar Tequila, Sunrise, quero tomar Tony Weaver Tony Weaver Pantalão, baby Tony Weaver Siempre com mulheres Tony Weaver Pantalão verde Tony Weaver Siempre com mulheres Siempre com mulheres Pantalão verde Pantalão verde Tantalão verde Tony Weaver Siempre com mulheres Tony Weaver Pantalão verde Tony Weaver Sempre como um rei Tantalão verde Tantalão verde